Nós vamos agora ao vivo com o Albert Silva. O Albert Silva está aí nas ruas da cidade, chega trazendo agora as primeiras informações pra gente nesta manhã de quinta-feira. Oi, Albert, bom dia pra você e quais são as informações? Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência aqui que tá assistindo aí o nosso RCN Notícias nesta manhã de quinta-feira. A gente tá aqui na antiga Ponta Porã, aqui em Trasagôs, onde a Escola Fernando Correia, né, está sendo aqui agora no prédio da Emes, viu? A Escola Fernando Correia, os alunos estão estudando aqui no prédio da Emes. A gente tá vendo aqui a movimentação, daqui a pouquinho a gente vai estar conferindo também a movimentação dos ônibus. Aqui é uma rua muito movimentada aqui em Trasagôs, Ana, mas daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo detalhes do que vem acontecendo, alguns transtornos aqui na rua antiga Ponta Porã, aqui em frente à Emes, com relação aos alunos do Fernando Correia, que estão estudando agora aqui no prédio da Emes. Ana, vamos falar das ocorrências das últimas vinte e quatro horas. E é o seguinte, ontem a equipe da Getan tomou conhecimento de denúncias de tráfico de drogas na rua Irmãos Spinelli, no Jardim Carioca, aqui em Trasagôs. E aí ao se deslocar aí ao endereço, né, através de denúncia, visualizaram aí uma mulher realizando transação comercial com um homem. O que aconteceu? A polícia abordou aí esse homem e aí ele apontou que essa mulher estaria aí fazendo o comércio aí de entorpecentes. Os policiais foram até a casa da autora, ela tentou fugir, acabou sendo capturada, confessou a venda de drogas na sua residência e lá dentro, Ana, foram encontradas aí uma porção de maconha, porções aí de craque, também todas embaladas e prontas aí para comercialização. Quatro pedras de craque, né, que pode ser fracionada aí, cerca de vinte porções. Diante dos fatos, essa mulher, ela recebeu voz de prisão, onde foi entregue juntamente com a droga na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário em Trasagôs. Falando de apreensões também, ontem na cidade de Água Clara, em policiamento ostensivo, o pessoal também visualizou, viu, um indivíduo que ao perceber aí a presença da viatura policial, ele tentou esconder, tentou se esconder aí atrás de um veículo, foi realizado em uma abordagem policial e aí ele estava com três porções de craque, né, alegando que tinha acabado de adquirir esse entorpecente, apontando o local onde teria comprado. Também os militares se deslocaram até a residência, né, indicada aí pelo usuário e aí foi localizado um indivíduo que havia também feito, realizado aí a venda, né, desse entorpecente e aí encontraram com ele aí três porções de craque que estavam ocultas aí em uma palha de aço sobre a pia da cozinha dentro desse homem, três porções de cocaína, contando cinco gramas dentro de um sapato do quarto, lógico, ele recebeu voz de prisão, ficando aí à disposição da justiça. Está aí a polícia dando uma resposta rápida contra o tráfico de drogas, não só aqui em Trasagôs, mas também na cidade de Água Clara e toda a região. Ana, daqui a pouquinho a gente traz mais informações aqui da Avenida Antiga Ponta Porã com relação ao movimento, com relação aos estudantes que têm reclamado, né, constantemente, depois que o pessoal foi transferido aqui para cá, para o prédio da Emes, porque o prédio lá da escola estadual Fernando Corrêa está em reforma e alguns pais estão bem preocupados com essa situação. Daqui a pouquinho eu trago detalhes aí do que vem acontecendo aqui, Ana. Obrigado. Obrigado.